Mano, beleza velho, acabei de fazer um lanche ali Então, vamos ver aqui mano, essas revistinhas aí Pô mano, esses quadrinhos de família, vou ligar aqui pro JJ Fala aí JJ! Fala aí Daniel! Então, o assalto é hoje Um banco? Que banco? Aquela lojinha que você falou lá doido Mixo, muito ruim você hein? É, a gente vai usar que carro? Aquele que eu deixei lá na sua casa atrás? Pode ser Ou a gente rouba um outro carro aqui mano? Ficar roubando carro é sempre muito perigoso Sei lá mano, aquele carro você já não... Você já mudou a placa dele velho? Já Então beleza, vou lá pá Beleza, saquei a arma aqui Agora vou ter que arrumar o carrinho aqui mano Caraca, ainda é 1h41 da manhã, vou esperar um pouquinho aqui mano, até amanhã ser o dia Beleza, amanhã ser o dia, bora lá me encontrar com o JJ mano Já vou sacar a arma aqui velho Pronto, saquei aqui, bora lá velho Você tem que descolar um carro Pô mano, tem que ver, arrumar essas coisas Fica arrumar as coisas aí Depois a gente vê, ó, 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 o vendedorzinho aqui de droga Vazaram aqui mano, quer que eu apontar a arma pra você? Quer que eu apontar a arma pra você aí ô doidão? Você vai ver, ó, tá achando que eu sou quem? Vendedor de droga ambulante Vou te dar um tiro, hein? Dá um tiro na minha bunda Otário Otário é você Vai se lascar Mano, precisa arrumar o carro Eu te pego Ah, esse daqui mano, esse daqui velho Vaza tiozinho, vai tiozinho, vaza tiozinho Beleza, vou me encontrar com ele lá Vamos lá Vamos lá, a casa dele tá lá perto aí o assalto, mano Vai ser aqui na BINCO mesmo, né? Beleza, vamos lá, vamos ver Tem que planejar esse assalto o máximo possível, né? Bora Vou me encontrar lá com ele, na casa dele Agora vamos lá Só mano, que esse carro aqui velho, ele é muito esportivo Se a polícia parar ele já era Eita mano, só pra eu falar Policial de moto Filho da mãe, mano Ah não, cara O cara ainda desceu pra tirar essa satisfação comigo Vou atropelar essa droga Vem, vem, só vem, só vem Só vacilão Vai se lascar, doidão Beleza, vamos lá Vai chegando perto da casa dele Vou virar aqui Desculpa Cruzamento Mano, acho que eu Acho que eu vi aquele doidão ali, velho Onde que ele tá? Olha ele ali, mano Olha o doidão ali, mano Qual é, doidão? Qual é, cara? Olha aí Tá conversando aí com o seu charal, mano? Claro Então, assalto é hoje, né, cara? Claro Vai ser nesse carro aí, ó Então bora Chama muita atenção, seu maluco Ah, eu sei Mas bora, né? Entra aí, mano A gente vai pensar que a gente vai comprar a loja E a gente já sai sacando a arma, entendeu? Um carrão desse? É claro, mano Aí a gente joga esse carro num hospício Pode essa droga Sei lá, mano Roubei o carro ali perto do bairro Ah, sim Nossa senhora Nossa senhora Velho, só sei que O cara deu muito vacilo, hein Mano, só sei uma coisa A gente vai roubar pertinho da minha casa Então O quê? Você é maluco, hein? Você que falou isso Ah, tá Ah, mas bora lá, mano Fica aqui parado com esse carrão Pode até os balas Pode vir aqui assaltar a gente Bora Mano, mas esse carro é show, né? É Não sei o que é esse carro Esse carro expõe Um carro que a gente perdeu a sua casa Ah, perto do bairro, né? O bairro já é todo pobre Eu não sei nem como lá Eu acho que eu fui o primeiro a pensar E assaltar esse carro Mano, fica esperto aí Já saca a arma E se tiver polícia atrás da gente Por causa Vai tomar a mão já Porque vai saber, né, mano? Vai saber Então bora Caraca, mano Quase tomei o carro Que nem daquela última vez Você não sabe dirigir, não Eu não tenho que dirigir Beleza, bora lá Ah, você vai dirigir Aham, mano Você já dirigiu um monte de coisa Agora é a minha vez de dirigir Pô, então Vamos começar com, velho Vou deixar o carro aonde? Não sei Tem que estacionar no lugar bom Eu tive uma ideia Vou parar na frente, mano Tipo assim Não Não, na frente não Na frente não Vou parar aqui nessa casa, ó Tipo assim Nessa casa aqui Aí você fica aqui Vigila a área Se vir polícia Você mete bala Entendeu? Comigo mesmo Então vai Vou lá saltar, mano Pessoal de pau tu, viu? Já saca Já saca a arma aí, tá? Já tô na mão Beleza, fui Caralho, mano Ferrou Vou entrar aqui, mano Beleza, velho Eu vou chegar aqui Como se eu fosse comprar Numa roupa, mano Deixa eu ver aqui Tia Ô, tia Ah, menino Então É Só um assalto Quê? Passa tudo Vai logo, tia Não, não, não Nem pensa Você Vai, passa Polícia, polícia Que polícia O que? Quer levar tiro? Vai, passa o dinheiro logo Passa o dinheiro logo Não fica rolando Valeu Fui E se alguém falar E se falar pra alguém Leva a bala ainda Todo mundo aqui Alô, polícia Ô JJ Onde tu tá, mano? Caraca, onde que esse cara tá? Doidão, mano Esse cara fugiu, velho Deixa eu ligar aqui pra ele Ô, cara ali na Ah, não, mano Esse não é o JJ não, velho Onde que tá o JJ? Ô, doidão ali, mano O que que esse cara tá fazendo? Ô, JJ Volta aqui, doido O que que você tava nessa bike, doidão? Ah, eu peguei ali Traz a fuga da polícia O cara veio tudo pra cima de nós Bora logo, mano Bora logo Entra logo nessa droga, velho Já vê que não pegaram o carro, velho Só foi pra cima de mim Tem polícia nenhuma ainda Bora, bora Ela ainda não vale Bora logo, bora logo, mano Aí, mano Conta aí o dinheiro Aí, toma, toma Conta aí, mano Tem muito quanto Tem quantos aí? Só dois mil Que droga, mano Mas se não dá pra fortalecer, velho A gente tem que chamar mais pessoal pro bando Só tem nós dois aqui fazendo esses assaltinhos, mano Mano, tá muito estranho, hein Mano, tá muito estranho isso daqui Não tem ninguém ainda, velho Tem polícia nenhuma procurando a gente Tem alguma coisa errada, velho Tem alguma coisa errada Mano, velho Vamo, vamo, vamo Onde a gente vai deixar essa grana toda? Deixa na sua casa nenhum copo Você tem alguma coisa? Tá doido, mano? Deixar na minha casa essa grana Eita, mano A PM Caraca, velho Corre, 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 corre Vai, 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 vai Tô metendo bala, tô metendo Tô metendo Caraca, mano, matou, matou um Beleza, vai, vai, mano Tira o teu do caramba, mano Só mete bola, só mete bola Que eu não tô com arma nenhuma Você pode tomar viatura Agora eu tô mais... Ai, que liga Bora, só acelera, só acelera Só acelera, mano Esse carro não vai dar muito certo, não, cara Esse carro é muito... É muita tensão Ah, tensão, velho Caraca, tomei o carro, mano Quase tomo o carro Você quer ser preso? Ainda perdi dois mil reais Dois mil reais, mano Como assim? Caraca, velho Nossa, mano, bati Tá vendo o PM ali atrás, velho Não dá pra ver, não Não, mano Caraca, velho Ô, mano Bora, bora, bora Acho que a gente espistou elas, velho Mas... Caraca, mano Esspistou, é muita sorte Bora, bora Eu vou parar aqui, velho Eu tomei o carro, velho Tomei o carro Tomei o carro Mano, mano Só desce Só desce do carro Desce do carro Desce dessa droga Deixa essa droga aí, mano Corre, corre Que essa droga vai explodir Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mano Espera aí, espera aí Onde tu tá, doidão? Ué O cara correu Esse cara Ô, doidão Volta aqui, mano Você tava fumando um pó, mano? Ué Você não falou pra correr? Mano, fala que o dinheiro ficou com você Fala que o dinheiro não ficou no carro, mano Ficou comigo, ficou comigo Beleza, beleza Mano, bora Bora Passou a casa, velho Que a gente tá perto lá Bora lá, bora lá Mano Mano Não, bora não roubar carro não, velho Bora ficar de boa, velho Bora ficar de boa Enquanto a polícia não vem Entendeu, mano? Beleza Beleza, bora, bora, bora Vamos lá Cara, cara Você tá vindo atrás de mim, mano? Tem um PM bem ali, velho Tem um PM bem ali Ele tá vindo, ele tá vindo, velho Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vem, só segue, só segue Só segue reto Só segue reto, entendeu? Eu vou acabar pulando isso aqui, velho Cuidado, mano Cuidado, sério mesmo A polícia vem atrás e a gente pulou Pulou, caramba Mano, eu vou roubar um carro desse, velho Tem polícia nenhuma vindo Vou roubar logo esse carro azul aqui, mano Esse aqui vem aquele carro que o seu mano veio pegar, lembra? Acho que um, é Deixa eu quebrar aqui o... Mano, você ainda tem aquela chave Aquela chave de abrir carro Assim, de arrombar carro? Não, tenho não Médio pedrada mesmo Eu vou fazer sério Ah, mano, fala sério, velho Vai, vai, mano Me dá aí uma faca Você tem uma faca aí? Eu tenho, peguei Obrigado, pega aí Deixa eu... Pronto, mano Abri, abri Bora, bora, bora Mano, caraca, velho Esses carros são muito luxuosos Nessa cidade, mano Entra aí Eu vou ficar com ele Ah, mano, isso é boa Dá pra você, velho A gente tem que trocar a placa Você lembra? O Jailson, ele sabe fazer isso Aquele cara lá, não tem, mano Bate não, bate não Não bati não, mano Já bati não, mano Eita, velho Nossa, mano Já achei que era PM Mano, esses caras Tá com os carrão aqui, velho Esses caras devem ser Carro contrabandeado Sério mesmo, mano Sério Contrabandeado Ou roubado, mano Porque os caras Tavam com os carrão Da hora até, mano Aqui, ó Sua casa vem aqui, velho Bora ver esses dinheiros Aqui, mano Aqui atrás Bora, bora Soltei, soltei Vem, vem, mano Já saca a arma, mano Já saca a arma Fica ligado É por isso mesmo, mano Vai saber se a polícia não viu Bora, bora contar aqui o dinheiro, mano Vai, vai Coloca aqui o dinheiro no chão, mano Beleza 2.500, mano Tem aqui Acho que eu vou errar, né Então Então Então, tipo assim Então, tipo assim, mano Vai ter que ser Quantos pra cada um 2.500 Pô, mano A gente vai ter que dividir isso Entre parcelas Mano, você pulou de novo ali, velho 2.000 em parcelas, né, cara Mas só que o ruim Vai ser que Temos 2.500 Só tem nós dois A gente vai ter que Tipo assim Vai ficar 1.000 pra você E 500 A gente, tipo assim Fortalece Comprou uma moto Não tem Uma moto usada, entendeu Aí a gente É, só usada mesmo, mano Olha a LX aqui, mano Entendeu Beleza Deixa eu Deixa eu ver aqui no meu celular, mano Olha a LX, entendeu Ó, mano Tem uma Kawasaki aqui Que tá boa, velho Ó Ó, ó, ó Só olha, só olha Tá vendo, tá vendo Beleza, né, mano Então Eu tô conversando aqui com o cara O cara falou que a gente pode pegar ela amanhã, entendeu Mas essa Kawasaki, velho O único que a coisa ruim É o motor que tá meio freado, velho O motor não tá Tá meio estranho Mas a gente conhece o Jailson Ele também mexe com esse negócio de motor, né Esse cara é tudo fora da lei, velho Eu sei, velho Mas a gente tem que tentar É a única moto que eu achei por 500 reais, né Ó, o cara já sumiu, velho Mano, onde tu tá, velho? Ah, fala sério Você pulou esse muro de novo, velho Cara, você sumiu, velho Pô, tio, você tá doidão, velho Onde você foi? Falou, falou, velho Mano, caraca, mano Esse cara some Ah, e você, doida? Tava vigiando o perímetro? Claro Então tá, mano Aqui, ó Velho Você coloca o dinheiro aqui, ó O cara é doidão, velho Hoje ele fumou, pobre Hoje ele fumou Aí, cara Você faz assim, ó, mano O seguinte Você vem Ó, mano Eu vou abrir aqui o portão Aí você deixa o dinheiro aí, ok? Sacou, mano? Então, beleza, mano Mas, velho A gente vai se encontrar amanhã Pra pegar a moto, entendeu? Claro Valeu, mano Falou Mano, mas, caraca, velho Isso foi rápido até demais, mano Foi rápido até demais Ô, cara, cara Aqui, rapidinho Antes de você ir embora Bora Bora fazer uma coisa, velho Então A gente pode também roubar uma moto, mano Mas Bora, bora, bora Mano, só que a gente tem que ir lá no centro, velho No centro tem mais motos, entendeu, mano? Bom, olha que ela juntou, velho Beleza, velho Beleza, velho Aqui Aqueles Aqueles Os X9, né, mano Beleza Filhinho de papai do caramba, mano Olha os mano aqui, velho Os mano aqui Da Grump Não se preocupa com eles, não Eu sei, mano Ali, mano Olha essa bike aqui, velho Essa daqui é do vizinho aqui do lado, né, mano? Deve ser Aí, o que que deu com aquele carro lá, mano? Que é do Do filho do Do xerife É do xerife É do coronel, mano? O xerife Ele tá arrastando a gente Vai pegar ele Ele tá arrastando a gente Vai pegar a gente Ah, mano Que merda, velho Mas bora Bora logo Bora logo Vem aqui Entra aí Entra aí Entra aí, mano Só entra Só entra Fica lá Fica lá Vambora Vem, vem, mano Vem logo Entra aí, entra aí, mano Apertado Vai, vai Entra Bora Mano, aproveitar aqui É o 8h45, velho Os riquinhos Eles ficam lá Ficam lá aproveitando Então bora Deixa eu sair Mano, caraca O carro Velho, o carro tá tombando, mano Como assim, ô Um buracão que tem aqui, velho Caraca, velho Onde que esse carro tá, mano? Ô Ô, você tá vendo? Desce no carro Um segundo É um carro aí atrás, não? Eita, tem, mano Tô deixando tiro, velho Tô deixando tiro, mano Desce, desce Desce, desce, mano Desce Pega sua arma Pega sua arma Eita, porra, mano Corre, corre O carro vai explodir, doidão Corre Achei que essa Era brindada Mano, esse carro É brindado, eu acho, velho Se não explodiu ainda, mano Caraca, o que que aconteceu, velho? Mano, armaram tiroteio aqui O que que a gente faz agora? Mano, só entra no carro Só entra no carro O carro não explodiu É um milagre Vem, 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 vem Só entra no carro Só entra no carro Já tô entrando Já tô entrando Já tô entrando Mano, caraca, velho É um carro doidão, velho Mano, a polícia, velho Quase que a polícia vê, velho Mano, caraca, mano Ih, você atropelou a mulher, velho? Não, atropelou não Cheguei a atropelar Ó, uma toca daquele cara ali, velho Caraca, mano Mano, vou tentar, vou tentar Vou tentar, velho Vou tentar o cara Já virou, mano Tinta a mão Caraca, mano Motocona Você viu Motocona, mano Se ferrar Velho, o que que aconteceu, mano? Eles armaram o tiroteio, mano Mano, foi os bala, mano Os bala não tá mais com a group Mano, foi os bala, velho Mano, foi os bala, velho Ó, ó Eles acabaram de nos cercar ali, mano Eles tão aprontando alguma coisa Tentaram matar a gente Mano, esses bala, eles não tão mais com a group, não, velho Eles tão arrumando alguma coisa, velho Caraca, velho Nossa, mano Você tá com a arma aí sacada Porque eles podem cercar Ó, ó, ó Eles acabaram de passar ali, velho Fica esperto Claro, claro Eu tô aqui Mano, vamos tentar roubar a motoca aí Caraca, velho Ô, vacilão Sai do carro aí É da group ainda, mano É da group ainda Tá de boa, tá de boa Sorte que esse carro nem é nosso, né? Ainda bem, mano Caraca Ó, ó Caraca, mano Caraca, velho O cara de motona, mano De motona Bora roubar, bora roubar Bora roubar Bora roubar, velho Bora roubar Bora, bora, bora Ó, ele virou Ele virou Pega, pega, pega Nossa, velho Eu não acredito nisso, não, mano Vai, vai, vai Bora, bora, bora É mesmo Vai, bora Tropelei o cara Tropelei o cara, mano Vai, vai, vai O cara tá com raiva, velho Que se dane Mete pipoco, mete pipoco Deixa ele Vai, todos os dois Vambora Deixa ele roubar Não deixa ele pegar a moto de novo, não Caramba Pega essa moto, pega essa moto Pega a moto, pega a moto Peguei Vem, vem Entra logo Entra logo Entra logo Bora, bora, bora Bora, bora Que doideira, velho Pegou uma motona, velho Ainda é uma ronda, velho Mano Que louco, né, velho É ainda um bandido aqui, mano Ele roubou Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás do que, velho Olha pra trás do que, mano Bora, cara Mano, então Pegar uma moto O que a gente faz agora, velho? Ah, vamos guardar, velho Eu vou guardar na minha casa, mano Que tem a garagem Zona Que conhece a garagem, né Mano Aí depois a gente usa ela Pra algum assalto, mano Essas coisas aí específicas, velho Porque essa daqui é uma ronda, velho Uma ronda corre pra caramba Mas aquela de 500 lá, mano A gente ainda vai comprar A gente vai comprar Claro, você vai acabar essa comida, velho Ah, é claro, né, mano Mas a ronda também é top, mano Eu queria achar o carro, velho Mano, dá pra dar uns graus sinistros Ó, ó, ó Verdade Eu tô aqui atrás, hein Eu sei, mano Se você quer ir na culpa minha, não, velho Então bora, velho Bora, bora, bora Mas, ó Mano Velho Isso aconteceu só entre nós, entendeu Claro A gente tem que reunir novas pessoas Pra, mano, ficar mais fortalecido É, mano Que a gente tem que fazer o seguinte, né, cara Porque, velho A gente tem que arrumar dinheiro Arrumar pessoas Arrumar uns tráficos aí, mano Porque as pessoas tem que ser bem espertas Temos que saber Temos que achar hacks também, mano Pra raquear os sistemas dos bancos, entendeu Tô ligado, tô ligado Mano, nem passa Nem olha pra essa bico, velho Nem olha pra essa bico Tomei um dinheiro lá, mano Aqui, ó Deve tá me procurando até hoje Beleza, velho Vou parar aqui, mano Mano, perfeito Tão de ir embora Eu sei, velho Quer passar a noite aí na minha casa Depois a gente Arruma uns tréco aí, mano Deixa eu guardar essa moto Tocca aí, velho Beleza, velho Bora, bora, bora Vai pra frente agora Deixar essa moto aqui Eu tenho que dormir aqui Tchau 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 Tchau